O YouTube é a rede de vídeos e o Instagram a rede de fotos E hoje a gente tem um pouquinho de tudo segmentado Quer dizer, segmentado não, a gente tem um pouquinho de tudo junto em cada coisa Hoje o Instagram é uma rede de entretenimento, o YouTube é uma rede de entretenimento O TikTok é uma rede de entretenimento Então entretenimento é a palavra-chave dessa questão E foi isso que o Adam Mosseri quis dizer Quando ele falou que o Instagram não é mais uma rede social de fotos Então o que acontece? Dentro dessa questão a gente tem que pensar nisso em duas visões A visão de usuário, certo? E a visão de criador de conteúdo Então para a visão de usuário Hoje as redes sociais elas estão nos, digamos assim Elas estão tentando consumir o máximo de tempo que a gente tem na nossa agenda Como eu mencionei, há uma década atrás, há cinco anos atrás As redes sociais elas eram muito segmentadas Então você ia numa rede para um propósito específico Ah, eu vou para o Instagram porque é a rede que eu posso ver fotos Eu vou para o YouTube porque é a rede onde eu posso ver vídeos Eu vou para o Facebook porque é onde eu posso compartilhar textos e ver notícias Eu vou para o Twitter que é onde eu posso ver memes, enfim Você tinha propósitos E hoje todas as redes tentam fazer basicamente a mesma coisa Então você tem texto, foto, vídeo no Facebook Você tem texto, foto, vídeo no Instagram Você tem texto, foto, vídeo no Twitter Você tem texto, foto, vídeo no YouTube E por aí vai Então as redes elas estão competindo entre si Para tentar pegar o máximo de tempo que você tem Porque, vamos lá Se você tem um criador de conteúdo que você gosta E você quer ver todo o conteúdo que ele lança Você não vai ter apenas um Você vai ter um leque, uns dois, três, quatro Então você já tem aquela galera ali que você gosta de acompanhar Beleza Então você tem essas quatro pessoas, vamos dizer assim Que você gosta de acompanhar no YouTube Mas você também tem quatro pessoas que você gosta de acompanhar no Instagram Você tem mais aquela galera da família, trabalho, que querendo ou não Você tem que dar atenção Aí você, se você tiver algum hobby Você tem que dedicar um tempo a esse hobby também Então mantendo essa questão de hobbies mais internéticos Digamos assim Ah, você vai assistir uma série Você vai jogar algum game Você vai, sei lá, aprender alguma coisa com algum curso Então Só nessa pequena descrição Você vai ver que vão ser aí umas boas horas do seu dia Dentro dessa temática De caramba, eu tenho que dedicar o meu tempo para certa coisa Mas essa coisa, ela está em uma plataforma X Ou ela está em um serviço Y E aí você tem que conciliar essas coisas E para muita gente isso está enchendo o saco Essa questão de caramba Eu não posso respirar que tem alguma coisa me chamando Que tem alguma coisa querendo que eu participe E tal E às vezes você só quer ficar sozinho Você só quer se isolar Um exemplo do que aconteceu muito com isso Foi o Clubhouse O Clubhouse é assim que surgiu todo mundo Nossa, caramba Clubhouse, rede social nova É uma revolução da comunicação Porque é tudo por áudio É como se você tivesse podcasts ali E esses podcasts Eles acontecem ao vivo E você faz parte da conversa E tem pessoas famosas Que fazem parte da conversa Então Se você tivesse assim Ah, é uma rede social Que você pode conversar com outras pessoas Você provavelmente iria assim Beleza Não vejo graça alguma Do porquê eu tenho que estar lá Mas aí a galera divulgou como Ah, é a rede social Que o Elon Musk está participando É a rede social Que o Mark Zuckerberg está participando Então as pessoas ficavam naquela neura Sabe De tipo Ah, eu vou entrar numa sala Eu vou criar uma sala Para falar sobre um assunto que eu gosto E vou encontrar lá Alguém famoso Que vai trocar ideia comigo Que vai me deixar conversar com ele E tal Eu vou ser íntimo dessa pessoa Enfim Ele trabalhava as expectativas das pessoas Dentro dessa questão da possibilidade Da possibilidade de ter uma oportunidade incrível Da possibilidade de conversar com alguém muito renomado Da possibilidade de trocar ideia com alguém Que pode ser uma referência para você E isso criou um sentimento de ansiedade Sabe aquela coisa de caramba Por exemplo Quando o Clubhouse estava só para iOS Quem tem Android Ficou de fora durante um bom tempo E só entrou na brincadeira Quando já perdeu a graça Então eu ficava assim Caramba Eu não tenho acesso ao aplicativo Eu não vou acessar essas pessoas famosas Está todo mundo lá E eu estou aqui de fora E para fim Já estava lá Ficava aquela coisa Nossa Eu vou aqui Eu devia estar na sala tal Que falando de tal Está falando agora Sobre Sei lá Sobre viagens baratas Ou sobre marketing digital Ou sobre marketing digital Ou sobre sei lá o que E você ficava nessa sensação de Ah eu estou de fora Eu estou perdendo uma oportunidade incrível De aprender Ou de criar um networking e tal Então assim As redes sociais hoje Elas estão tão manipuladoras Elas estão Tão digamos assim Exigentes No aspecto da atenção Que para muita gente é chato Tanto que Quando eu compartilhei A notícia lá Nos grupos que eu participo No Telegram Principalmente no Mobografando No grupo dos ingratos e tudo mais Teve pessoas que reagiam assim Ué Mas como assim o Instagram Não é mais uma rede de fotos? Por mais que a pessoa Inconscientemente tenha percebido Que o foco do Instagram mudou Ter uma posição Oficial a respeito disso Faz você pensar no motivo De você estar na rede Porque para muita gente O motivo de se estar no Instagram É compartilhar fotos Ah para mim o Instagram Ele é uma rede de fotos Então se ele não é considerado Mais uma rede de fotos Eu estou fazendo o que aqui Se eu só quero compartilhar fotos? Então você começa A se questionar como usuário Se vale a pena Continuar naquela rede Tanto que o pessoal Até brincou lá no grupo E tal Nossa O Facebook só dá bola fora Se surgisse uma rede social Diferente Seria muito legal Mas o que acontece Ultimamente Todas as redes sociais Novas que surgem Como a nova rede social Definitiva A rede que todo mundo Tem que entrar A rede que vai substituir O Facebook Que vai substituir o Instagram E tudo mais Não passa de promessa E repete as mesmas fórmulas E quando eu falo De repetir as mesmas fórmulas Aí sim Entra a questão Do criador de conteúdo E a sua visão O Vigílio É um criador de conteúdo Tec Então ele usa O Instagram Como uma plataforma Para se comunicar Com pessoas Que gostam de tecnologia Até aí Nenhum problema Certo? Eu sou fotógrafo Eu uso o Instagram Para me comunicar Com pessoas Que gostam de fotografia E no meu caso Na minha profissão Eu uso o Instagram Para mostrar Com as pessoas Que elas podem Me contratar Para fotografar Coisas delas Seja fotografar Elas mesmas Seja fotografar Produtos Para elas Seja fotografar Os seus empreendimentos Então assim O Instagram Ele é Um Local Onde eu posso Comunicar Para as pessoas O que eu faço Como eu faço E como eu posso Ajudar Essas pessoas É um raciocínio Bem simples Porém Para muita gente O Instagram Para criadores De conteúdo Perdeu a graça Quando ele ficou Saturado Às vezes assim Ah Hoje qualquer pessoa Produz aí Um perfil E está ensinando coisas Está sendo coach Está sei lá Falando de positividade De renda passiva De não sei o que Lá Escambar lá Quatro Querendo vender curso Aí você diz Isso é ruim Depende Talvez você não percebesse Antes que isso existia Porque não tinha Tanta gente Enxergando a oportunidade De que poderia Fazer isso No Instagram Só que hoje As pessoas Têm mais noção De que isso acontece Principalmente Com o nosso cenário Pandêmico Porque com o cenário Pandêmico As pessoas deixaram De se encontrar Pessoalmente Então para substituir O contato pessoal Elas passaram A investir no online Então sei lá O professor Mais uma vez O caso do Virgílio O professor de música Que antes dava aula presencial Teve que mudar A sua didática Para poder dar Essas aulas online Seja aula instrumental Seja aula de canto Temos aqui o Giovanni Do Angal O Giovanni Ele tem uma comunidade Que estimula as pessoas A desenvolver Em suas habilidades De linguagem visual Ele já não poderia Fazer isso pessoalmente Porque a comunidade Dele é nacional Então ele tem que investir O que? No online Então o Instagram É um ponto de contato O YouTube É outro ponto de contato O site É um ponto de contato Então o que a gente tem Hoje na internet São vários pontos De contato Onde as pessoas São alcançadas Mediante aquele tema Outro exemplo Como temos mais pessoas Produzindo conteúdo Hoje no Insta Então é mais fácil A gente ver Esse conteúdo Vamos lá Se eu como fotógrafo Interajo com comunidades De fotografia A possibilidade Dessas pessoas Que estão em comunidades Diferentes chegarem Até o mobografando É maior Concordam? Beleza Então se você está Ativamente Trabalhando a sua comunicação Em diversas frentes A sua possibilidade De ter o seu projeto De ter a sua Ideia De ter a sua Interação vista É muito maior E hoje As pessoas Têm a possibilidade Não hoje Isso já existe Há algum tempo Mas principalmente hoje As pessoas começaram A voltar A sua atenção Para o tráfego pago Ou seja Pagar para o Instagram Pagar para o Facebook Pagar para o YouTube Pagar para o Google Na forma de anúncios Onde eles promovem O seu conteúdo Então hoje A gente vê mais pessoas Vendendo cursos Porque É a maneira Que elas têm De continuar vivendo Eu posso não gostar Daquele material? Posso É um direito meu Eu posso não querer Comprar aquele material? Posso É um direito meu Eu posso não querer Ver aquele material? Posso É um direito meu Porém A rede Ela dá a possibilidade Para que a pessoa Que está fazendo Esse material Ela possa alcançar Pessoas que vão Querer ver Aquilo que ela está mostrando Então O que acontece É que O usuário Ele tem uma visão E o criador De conteúdo Tem outra visão O criador De conteúdo Enxerga A oportunidade Ele enxerga Os benefícios De estar nessa rede social Enquanto que o usuário Ele enxerga A comunidade Ele enxerga Benefícios Diferentes Do criador Mas ele também Quer ter motivos Positivos Para estar na rede social São visões Conflitantes? Não Um está mais certo Que o outro? Não São apenas Visões diferentes E é isso Que o Instagram Está tentando Trabalhar Para que Fique mais claro Para as pessoas O motivo De eles estarem Presentes Aqui Para que fique claro Para você O porquê De você estar no Instagram De porquê você continuar Postando fotos no feed Postando conteúdo No Reels Fazendo live Postando vídeo No WigTV Interagindo com as pessoas Respondendo directs Postando stories Com interações Então Hoje O grande desafio Do Instagram É não ser mais A rede social Absoluta Porque mais uma vez Se a gente voltar No cenário De 5, 6 anos O que a gente tem? O Instagram Como a principal Rede social do mundo A rede social Mais fácil de você mexer A rede social Mais rápida De você criar um perfil E começar a mexer A rede social Mais interessante Para você Conhecer pessoas novas Para você conhecer Conteúdo bacana Para você saber O que está rolando Hoje não Hoje a gente tem Uma concorrência massiva Principalmente Por conta Do senhor TikTok Que chegou aí Dando um arrasteio Em todo mundo E dizendo Cheguei E vocês se lascaram Porque o que acontece hoje O TikTok É uma das redes Que mais está Captando a atenção Das pessoas Você tem Empresas Criando perfis Para interagir No TikTok De maneira diferente Daquela Que ela Interage Em outros canais Vamos lá Você tem Um portal de varejo Como o Magazine Luiza Que tem lá Que tem lá A sua mascote digital Que é a Lu Onde no site Você vê a Lu Em locais específicos Estática Lá No papel de vendedora De consultora Mostrando os produtos Enquanto que no TikTok Você tem uma Lu Que é quase uma humana Porque ela está Fazendo dancinha Ela está fazendo O trend do TikTok Ela está interagindo Com as pessoas Então a maneira De As pessoas Se comunicarem Ela ficou muito Diferente Daquilo que costumava ser Hoje as empresas Elas são Digamos assim Estimuladas A se tornarem Mais humanizadas Para poder interagir Com o consumidor Porque antes A mídia Trabalhava da seguinte maneira Você tinha Um grande portal Como um jornal Uma emissora de TV Um grande portal De internet Que criava o conteúdo E mandava para você Ó As notícias do dia São essas Se vira aí Hoje com a internet Você não precisa Mais disso Eles estão Ralando Suando Para poder conquistar A sua Atenção Porque aí O que acontece Se você hoje Quiser se informar Você não precisa Mais esperar A edição de amanhã Do jornal Você vai no Twitter Joga o assunto Que você quer E você acha Você vem aqui No Instagram Joga o assunto Que você quer E você acha Você vai Enfim Em qualquer rede social Que você for Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti